No próximo programa, vamos a uma das salas de cinema mais emblemáticas de Lisboa, edificada em estilo Art Deco, mas que terminou a sua atividade sem glória na década de 90 do século passado. Fechado durante mais de duas décadas, o Odeon vai renascer com uma componente residencial de luxo e um restaurante teatro no piso térreo. Até para a semana! O Odeon vai renascer com uma componente residencial de luxo térreo.